Aquele momento é que eu estava a filmar mas nada ficou, só que eu não estava a filmar, percebem? Eu vou agora sair com o meu guarda-chuva porque o tempo está a boé escuro, não sei se conseguem perceber isso E eu já cozi o emblema da minha afilhada hoje, mas eu mostro-vos logo Também já enviei o exercício que tinha para entregar hoje, portanto está tudo on point Este vlog passado que eu coloquei hoje não tem assim grande coisa porque basicamente a minha semana foi um bocado intensa E eu não gravei assim grande coisa, mas eu espero que tenham gostado da mesma E apesar disto vai ficar sempre todas as minhas memórias, por isso é o que é mais importante Foi dia 1, feriado, o último dia de praxes, basicamente foi o dia da cerimónia do molhapé e do capamento Basicamente é eu ir com a minha afilhada debaixo da capa, que vocês viram na foto E levar batidinhas na cabeça e nas costas dos notáveis Foi também o almoço e o jantar com a minha afilhada E depois à minha noite foi quando nos pudemos abraçar E eu fiquei tipo super feliz com o que aconteceu nessa noite Foi muito fofo, digamos Quero estres O que é isso? Eu não sei o nome Bom dia Mas tens aqui as barrinhas, não é? As barrinhas Isto parece é só pastéis de bacalhau E barrinhas de cereais Dicas Eu vou te dar de mais uma vez que eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu vou te dar de mais para esse dia. Eu não sei. Eu não me engano, mas nem me engano. Ela me fica либо dizendo que altas vezes eu não me engano sabe. Eita, vamos. Vamos embora, né? Depois do fim de semana lá tem que ser. Vamos despachos e senão chegamos a trazer-nos. Vamos aqui para a vizinha? Que sol! Olha a luz aqui. Para as minhas, queres ver o domingo? Ai, eu nem consigo ver o que faz mais. Chega, acabou. Obrigada. 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 A cidade, nos depósitos, muitos atores podem estar envolvidos nestas equipas e as informações são vestidas como já falámos. Bom dia, bom dia. Hoje é... Terça-feira. Mas eu primeiro vou lavar a cara. Eu tinha que desinstalar e instalar outra vez o Word, mas não consegui instalar um programa. Portanto, estou meio. Vou de ver se faço isso depois lá cá à noite. Entretanto, eu estou a estudar. Assim, assim como estou na cama. Sim. Já estou pronta para ir para a minha aula. Como vocês sabem, lá terça-feira eu só tenho uma aula. Das quatro às seis. Portanto, eu vou lá só ter uma aula, sim. E entregar o livro à biblioteca. E hoje até entendo algumas coisas. E vou-vos mostrar agora... Os meus óculos novos, que acabaram de chegar. Quer dizer, chegaram lá um bocado de manhã, mas pronto. A pena é que são um bocadinho grandes, mas eu curto boé deles. São boelinhos. Música 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 Bom dia. Hoje é quarta-feira. Só o meu pai é que já saiu para ir trabalhar. Vou-lhe deixar. E sinceramente, sem açúcar até não faz diferença. E isto vai ser meu pequeno almoço. Quem é que já fez isto? Ontem à tarde, depois devido das aulas, ainda estive a editar o vídeo para vocês. Dois. Já saí eu da semana passada. Semana passada não. Isto bloco é para sexta-feira, portanto é esta semana. Ponto da situação. Já era para estar na universidade a estudar, mas ocorreu imprevisto. Então, fiquei em casa e comecei a pintar as unhas. Portanto, vou ao meio do processo. E é tipo, há quanto tempo eu não pintava as unhas? Tipo... Há... Um, dois meses. Vou ter basicamente outra vez uma aula hoje. Não mais que uma. Mas pronto. Everything is fine. Provavelmente vou pôr gasolina. E agora estou aqui a ver um mix bem fixe. Close to me. R&B. Chill mix. Best of black beer. Eu não. Acabei de pintar as minhas unhas. Elas agora estão assim. Não é bem o símbolo da Adidas, mas foi o que resultou. Agora vou, acho que, comer alguma coisa. São quase três da tarde e... Eu tenho sempre fome. Além disso, almoçou ao meio-dia. Portanto, uma, duas, três... Já passaram três horas. Aliás, eu estou só à espera que o meu vídeo carregue no YouTube porque ele carregou só... Havia uma parte que ficou mal editada porque eu tive que fazer um ajuste. E quando eu fui vir ao YouTube, o vídeo estava fora de sítio. Se é que me entendem, a edição. Portanto, tive que ir outra vez ao programa. Tirar o vídeo do YouTube. Extrair outra vez o vídeo. E publicar de novo. Mas pronto. Está quase. De preto ao paquete top. Vim cá uns pneus. Adorei. Bom dia, hoje é quinta-feira. Estou quase pronta para ir embora. Estou quase às sete e meia da manhã para ir. Tenho que comer, pentear. That kind of stuff. E já tinha as malas prontas. Portanto... Só falta-me ir lá à câmara, que é o que vou fazer agora. Em vez de ir-los para a Planeers, vou mesmo com a mala para a Universidade. I don't care. E está bem frio. Bue. Bue frio. Como podem ver, eu cheguei à casa da Inês. E eu estou de pijama com gola porque... Dei-me a garganta. Para além de que eu no carro não parava de falar. Mas pronto, vamos ignorar esse facto. Nia! Ai, credo, estamos boas brancas. Boas brancas. É a luz. Sabi-me. Tchau! Oi! Oi! Tchau!